Onde as celebridades se encontram para criar momentos que desafiam as expectativas do público, alguns beijos tornaram-se marcos inesquecíveis na cultura pop. Já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Na ilha do MTV Mial, um evento que brilha como um farol na cultura jovem, Boca Rosa e Guiquei, duas influenciadoras conhecidas por suas personalidades vibrantes, provocaram-se mutuamente até selarem um beijo que reverberou pelas redes sociais. Em um palco que celebra a diversidade e o orgulho LGBTQIAP+, em Nova York, a rainha do pop Madonna encontrou-se com a rapper de atitude Tokisha. O resultado foi um beijo que ecoou como um hino de liberdade e ousadia. A ilha do rock não ficou atrás, com Bono, o carismático líder do U2, escolhendo a jovem Catilce Miranda, uma fã brasileira, para um abraço durante a canção With or Without You. Ao final da melodia, um beijo aconteceu como um símbolo de conexão entre ídolo e admiradora. O VMA de 2003 foi palco de um triângulo de beijos entre as estrelas da música pop. Britney Spears, Madonna e Cristina Aguilera. Um espetáculo que se tornou um dos mais comentados da história dos VMAs. No J.K. Man of the Year de 2015, João Vicente e Bruno Galeasso surpreenderam a todos com um beijo espontâneo, demonstrando que a celebração pode cruzar os limites do inesperado. Em São Paulo, o cantor romântico Fábio Jr. compartilhou um beijo com uma fã durante um concerto, uma demonstração de afeto que ressoou até mesmo com a presença de sua esposa na plateia. A saga Crepúsculo trouxe um momento surpreendente, quando Robert Pattinson, ao invés de beijar sua co-estrela e namorada na vida real, Kristen Stewart escolheu Taylor Lautner, seu rival na saga, para um beijo que deixou todos os fãs em alvoroço. E na Bahia, na cidade de Ilhéus, Túlio, o milionário e a cantora Maraisa compartilharam um beijo em um show, um momento que se destacou na carreira do cantor, conhecido por beijar fãs durante suas apresentações. Tchau. 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 Tchau.